Bom, meu nome é Manoel Cerejo, meu curso é Engenharia Mecânica Industrial no IFMA, Campus Monte Castelo, e desde 2015, juntamente com a orientação do professor Kei e o Martins, a gente vem desenvolvendo um protótipo de um equipamento ergométrico para que portadores de paraplegia possam realizar atividades físicas. A maioria das academias da cidade não tem ou equipamentos adequados para deficientes físicos praticarem exercícios ou não tem profissionais e infraestrutura adequada. Mais do que qualquer outro público, eles precisam ter muita força muscular, muita resistência muscular de membro superior para conseguir esse deslocamento da cadeira, conseguir essa transposição da cadeira para uma cama. Após conversas e orientações do professor Kei, ele me fez a proposta de dar continuidade a uma pesquisa de desenvolvimento de protótipos ergométricos para cadeirantes e realizar atividades físicas. Nós desenvolvemos uma pesquisa de biomecânica com portadores de paraplegia. Ela vai desenvolver simulações computacionais que vão respaldar e validar o nosso protótipo para que ele possa ser utilizado comercialmente. O protótipo desenvolvido, ele foi baseado em vários estudos, como uma NBR 9050, né, que trata de estruturas e acessibilidade para os portadores de paraplegia. Então, ele tem todo um dimensionamento voltado para um usuário de cadeira de rodas. A estatura dele, por ser um pouco diferente das que a gente encontra nas academias, ele é mais reduzida. A questão do suporte para as mãos, onde o cadeirante vai segurar para realizar atividades, ela pode ser regulada. Então, dependendo da estatura do cadeirante, como está o seu tronco, ele pode levantar ou abaixar. O porta-anilhas, ele também é acessível para um cadeirante, para ele retirar a anilha e depois colocar. Vamos testar o equipamento, fazer todos os testes, para que possa ele ser patenteado e, em seguida, ser lançado à comunidade, como uma forma de combate à obesidade, doenças cardiovasculares e que venham atender todo um grupo de pessoas que necessitam desse tipo de equipamento.